Sarah faz a bagunça, o Walt Disney vai levar a culpa. Eu não tenho nada a ver com essa parada aí. Como é que eu vou acreditar no bandido mascarado? Isso é brincadeira, falou, Diário. Não falou nada, você não é o rato da comunidade que sabe tudo, então agora você fala... Walt Disney é o rato? Esse não é o único segredo. Todo esse seu interesse pelo Beto é porque você tá desconfiada que ele é o seu sobrinho desaparecido, não é? Eu, sobrinho da Ruth Goulart? Nesta segunda, 15 pras 9 da noite, As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana